Música Quer um setor que tem vaga de sobra para trabalhar aqui em Natal? É o de vigilante para atuar durante a Copa do Mundo de Futebol. Mas qualificação é pré-requisito e é isso que a gente destaca na edição desta semana do emprego que traz também informações sobre as vagas de trabalho ofertadas pelo CINE e sobre os concursos do IFRN e da Prefeitura de Parelhas. O emprego está no ar. O Sistema Nacional do Emprego no Rio Grande do Norte está com mais de 500 vagas de trabalho ofertadas em Natal, região metropolitana e Mossoró. Para concorrer a uma das vagas, basta se dirigir aos postos do CINE nas centrais do Cidadão com documentação completa, completas sendo carteira profissional, número do PIS, RG, CPF e os comprovantes de residência e escolaridade. As vagas são para auxiliar de cozinha, auxiliar de manutenção predial, auxiliar de marceneiro, auxiliar técnico de refrigeração, balconista de lanchonete, funileiro de veículos, gassom, maceneiro, mecânico de automóvel, motorista entregador, operador de caixa, padeiro, pasteleiro, recepcionista atendente, serralheiro de alumínio, supervisor administrativo de pessoal, supervisor comercial, vendedor ambulante e vendedor pracista. O SEBRAE no Rio Grande do Norte abriu uma nova turma para o Empretec. Idealizado pela Organização das Nações Unidas e implementado no Brasil pelo SEBRAE, o seminário visa estimular e desenvolver as características individuais do empreendedor de forma a segurar sua competitividade e permanência no mercado. O programa Empretec é voltado para empresários e empreendedores que planejam abrir o próprio negócio ou modificar a forma de agir. O Empretec utiliza uma metodologia vivencial que possibilita ao empreendedor uma visão mais clara das atividades, gerando mudança de comportamento e, sobretudo, autoconfiança. Quem estiver interessado em participar do seminário que ocorre de 26 a 31 deste mês deve se inscrever através do número de telefone 0800 570 0800 ou no próprio SEBRAE. Para se inscrever, basta solicitar um formulário de inscrição, preenchê-lo e enviá-lo por e-mail. Micaele Crescêncio para o programa Emprego. Falta muito pouco para o início da Copa do Mundo. Agora, a corrida é contra o tempo até mesmo para quem pretende trabalhar como vigilante no Mundial. A quantidade de trabalhadores desse setor ainda está limitada e, por isso mesmo, o pessoal tem buscado se qualificar. Faltando um mês para o início da Copa do Mundo, que começa no dia 12 de junho, o número de vigilantes que vão trabalhar na segurança dos centros de treinamento e na Arena das Dunas ainda está longe do que foi exigido pela FIFA. Para este período, a instituição definiu que será necessário um total de 1.250 seguranças privadas na cidade. Mas o déficit ainda ultrapassa mil pessoas. Logo, ainda há vagas disponíveis, mas com algumas restrições. Para participar da segurança durante a Copa de 2014, em Natal, a FIFA expôs duas exigências. O primeiro passo é estar cadastrado no site da Polícia Federal e o segundo é ter completado o curso de segurança para grandes eventos. Quem ainda não fez o seu cadastro vai ter que aguardar uma segunda chamada. Mas a boa notícia é que quem já está cadastrado ainda tem tempo para concluir o curso e participar do evento. Segundo o Major Jorge Filho, o número de cadastrados já é suficiente para preencher essa capacidade mínima. O problema é que pouco mais de 300 pessoas concluíram o curso. O evento Copa do Mundo, há uma previsão de quantidade de vigilantes devidamente habilitados. O Departamento de Polícia Federal, no mês de abril e somente durante 30 dias, abriu e exigiu que se fizesse o cadastro biométrico, uma forma de controle, para aqueles que vão trabalhar no local Arena das Dunas, onde vai ser o evento Copa propriamente dito. E se foi feito um cadastro de até 1.400 homens, em média, se cadastraram vigilantes, homens e mulheres profissionais de segurança privada. Além desse cadastro, o Departamento de Polícia Federal está exigindo que ele tenha uma habilitação especial que nós já falamos, que é o curso de extensão de segurança para grandes eventos. Hoje nós temos um universo de 350 vigilantes que fizeram esse curso e estão habilitados. Os demais devem procurar a Escola de Formação do Vigilante, o Feroli, para fazer o curso que vão habilitar eles e poderem trabalhar. De olho na oportunidade, muitas pessoas já estão procurando as academias disponíveis na cidade para realizar o curso. Esta turma está lotada e todos os participantes já estão cadastrados na Polícia Federal. Aqui, o intuito é simular a realidade das ruas. Se tratando de grandes eventos, nós trabalhamos literalmente com o uso legal e progressivo da força. Em grandes eventos, nós só podemos usar até o quarto nível da força, que é um domínio tático. Se por um acaso, algum transgressor das normas, invadiu o estádio por algum motivo, ou criar tumulto, gerando uma crise, eles estão preparados para dominar e conduzir, tirar do local para permanecer a calma no evento. A expectativa não é apenas para o trabalho que podem exercer durante os Jogos da Copa, mas com as oportunidades que podem surgir através da qualificação. A qualificação é essencial porque não só transmitem mais conhecimentos, mas sim também é um direito para nós que se qualificamos mais na área e poder efetuar um trabalho de melhor maneira. Você ser mulher, trabalhar com força é um pouco mais complicado. Você recomendaria para outras mulheres também que estão precisando de um emprego? Sim, as mulheres estão vencendo também, né? Estão no campo, estão abrindo também, né? Existe um pouco de preconceito, mas a gente já está quebrando esse tabu, né? O importante é o legado que está ficando, né? Não só do evento em si, mas também do sistema de treinamento. Essas táticas são israelenses, né? Onde a gente prisa primeiramente o bom estar, a harmonia do povo que está participando. Isso pode ser usado em casa de show, em boate, em carnatal. A Prefeitura de Parelhos está com inscrições abertas de concurso público que oferece 239 vagas entre cargos dos níveis fundamental, médio e superior. Entre as oportunidades, há chances para motoristas, dentistas, médicos, assistentes social e enfermeiros. As inscrições devem ser efetuadas pelo site www.compaz.com.br até o dia 8 de junho. O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte disponibilizou o novo documento de prorrogação do concurso público que estende até o dia 20 de maio as inscrições para os cargos de tecnólogo para as áreas marketing, gestão da esportiva e de lazer, lazer e qualidade de vida, automação industrial, produção cultural e de tecnologia da informação. Fique sabendo agora como se inscrever. As inscrições devem ser feitas através do site www.funcerne.br até o dia 20 de maio. Há oportunidades para candidatos com formação em nível fundamental, técnico médio e superior. E as inscrições variam entre R$ 41 e R$ 81. Ao todo serão disponibilizadas 81 vagas com reserva de vagas para candidatos com deficiência. Em todos os casos, as jornadas de trabalho são de 40 horas semanais e as remunerações variam entre R$ 1.640 e R$ 3.392. O concurso vale por dois anos e pode ser prorrogado por igual período. Mais informações, acesse o site www.funcerne.br e confira o edital. Italo Amorim para o programa Emprego. E o Emprego termina aqui, mas outras notícias sobre o mercado de trabalho você acompanha durante a nossa programação. Emprego. 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 O que é isso?